Bom dia! Quase boa tarde! Hoje vou mostrar pra vocês a nossa loja da Sergipe, faz tempo que eu não mostro e agora vou mostrar a nossa fachada aqui que estamos na Black Week. Simbora? Vamos virar aqui pra vocês visualizarem. Nossa loja, olha aqui a sessão de cama, mesa e banho, que temos também os tecidos, uma loja mais linda e Black Week, hein pessoal? Olha que linda! Essa é a fachada da loja. Simbora? Vamos comigo? Vamos entrar? Pessoal, se eu não conseguir visualizar os comentários e responder, depois eu entro e respondo todo mundo, tá bom? Nossa sessão de fitas, fitas em promoção, alquim gel aí pra gente se cuidar. Olha essa juta. Natal tá aí, né? Ó, barbantes. Simbora! Vamos entrando por aqui, fio de malha. Vou mostrar pra vocês a nossa loja, chegar ali na nossa banca de Black Week também. Vamos lá? Gente, olha que lindo! Imagina, seis quilos de barbante aqui. Olha que show! Essa é a nossa loja da Sergipe. Gente, é um verdadeiro sonho, né? Essa loja é imensa e linda, olha! Muitos produtos. Até chegar ali na nossa banca eu vou mostrando pra vocês. Olha que show! Amo! Essa é uma almofada que nós temos lá, aula no nosso Facebook. Bem linda! Esse aqui, gente, é o fio Diferenza. Ele tá na liquidação agora no Black Week. Aqui, ó, foi trabalhado só em ponto baixo. Imagina uma peseira. Peseira de cama. Fica maravilhosa. Aqui foi feito só almofada. Vamos lá! Olha, gente, quanta coisa linda! Uma loja imensa, com muita coisa linda. Aqui a nossa banca de Black Week. Ó, fitas estampadas de R$14,90 por R$9,90. Os guardanapos, acima de 10 unidades, vai sair por R$6,30, gente. Então aproveita. Ah, esses ursinhos são lindos, ó! Tá saindo R$3,50. Ah, elástico! Esse, o fio Alaska. Lembra da peseira de cama que nós fizemos? Tem aí no nosso feed. Dá uma olhada. Você vai utilizar em torno de R$26,90. Mas ele tá saindo R$4,90. É um sonho! Fio de malha em promoção. O preto e o mesclado. Dá a marca conceitual por R$10,90. Ó, cordãozinho ABS com 25% desconto. 20%! Bora lá! Lã de Ferenza, que eu mostrei pra vocês, ó. Tá por R$4,90. Olha essas lonitas, gente! É muito barato, hein? R$8,90. Olha que linda! Sabe o que eu queria fazer? Queria não, eu quero e vou fazer. Encapar cadernetinha, caderno. Olha a hora, hein? Olha que a opção linda! Olha essa emborrachada, que linda! Tem neon também! Ó, que show! Temos os guardanapos aí, o cantinho da nossa loja aqui, ó. Toalhas de... das aquelas de plástico, né? Tem umas lindas, já vou mostrar pra vocês. Vou dar um geral aqui, ó. Aqui tecidos. Olha os nossos feltros, que são incríveis! Vou mostrar ali o cantinho do MDF, aproveitar que a gente tá por aqui. Ó, as toalhas. Show de bola essas toalhas, hein? Uma mais linda que a outra. Felisa, Esterlina, Camila, Mirella, Brunella. Gente, olha que lindo! Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Ó, que brilho! Ai, achei tão lindo! Hum? Cadê? Um mais lindo que o outro. Tem as rendadas, aquele plástico rendado, sabe? E super delicada, olha que graça! Coisa mais linda, ó! Que delicadinho! Vamos lá! Vou mostrar rapidinho aqui! Muitas opções! Olha, tem as xadrez também! Ai, que graça! Olha essa daqui! Sabe pra que dá pra utilizar também, gente? Pra papel de parede, né? Olha que show! Ai, já gostei, hein? Já surgem as ideias, né? Uma loja linda, 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 gente! Essa loja é um sucesso! Bora lá! Aqui, Camila! Lembrando que a Brunella e Mirella também estão na promoção, tá? Pra quem não sabe, esse fio, ele é muito bom pra quem tem alergia, porque ele não é mercerizado, então ele não tem química, tá? O Barroco 4... Ou a Duna, né? Que é semelhante ao Barroco 4, a espessura... Olha lá! Gente, não vou mostrar a loja toda hoje! Aí, semana que vem, a gente faz outro vídeo aqui, a nossa sessão de MDF! Gente, essa sessão de MDF é um sucesso, né? Lindo demais da conta! É muita opção! Ai, que graça! Vou virar aqui pra vocês, vamos lá! Ó! Os EVAs! Nossa sessãozinha de cola! Quanta coisa linda! Olha esse porta guardanapo! Lindo! Vamos lá! Virando aqui! Ah, os fundos, galera, ó! Pra crochê! Tá? Olha os fundos diferentes aqui! Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é super legal! Deixa eu mostrar! São três tamanhos, ó! Pra você firmar, pra fazer os laços! E, ó, super baratinho! 10,90! Vou pegar um pra mim depois, porque super quero! Pra montar a árvore de Natal, você já utiliza ele, ele te auxilia muito pra fazer os laços! pra que eles fiquem sempre do mesmo tamanho! Gente, essa sessão de MDF é linda, né? Olha! Arcos! Aqui! Olha que show! Amamos, né? Eu vou mostrar pra vocês um pedacinho ali do nosso estoque, só pra vocês verem que isso aqui é uma verdadeira loucura! Amo esse lugar, gente! Eu sou muito suspeita, mas, ó, aqui, mantém ali, ó, os tecidos, tá? Soft! Essas coisas de inverno! Olha esse estoque! Chora nesse estoque! Gente! Olha isso! Ó! Muito barbante! Que delícia! Olha só quanta coisa! Esse estoque tá incrível! Muita, muita, muita mercadoria pra você! Olha lá! Se embora! Pessoal trabalhando aqui! Gente! É muito sucesso, né? É muita mercadoria! Vou mostrar o outro lado ali pra vocês! Ladybug! Se embora! Ó! As bolinhas também, ó! Tá? As bolinhas de isopor! Vamos lá! Passar por aqui! Vocês viram, gente? É muita loja! Que delícia! Aqui, agora! Os chinelos! Chinelos sempre sucesso, né? Vamos lá! Ó! Os chatons! Aqui os chinelos! Ai, amei! Gente, olha o brilho! Consegue ver o brilho? Olha! Sucesso, hein? Um mais lindo que o outro! Se embora! Olha! Mostrando aqui pra vocês! Vem pra nossa loja! Vem! Escolher os seus produtos! Lembrando! Se tem umas moedinhas aí, quebra o cofrinho e vem pra cá! A gente precisando de troco! Como sempre! Facilite o troco! Olha os capitais! Sucesso, né, gente? Nossa, a loja é incrível! É muita coisa! As imagens! Se embora! Gente, é muita coisa! Eu não consigo mostrar numa live só! Lembrando que tem live de porta guardanapo hoje no Facebook Casa das Linhas às 16 horas! Que coisa mais linda! Vou mostrar agora pra vocês a nossa sessão de cama, mesa e banho! Se embora! Vamos lá! Vamos lá! Ver os tecidos que eu sei que vocês amam! Vamos! Ai, esse canto maravilhoso! Vamos lá! Aqui temos as toalhas! Bora lá! Olha essas toalhas! Que arraso! Eu já garanti a minha! Simbola! Olha, gente! Quanta coisa linda! Essa loja é um verdadeiro sucesso, né? Olha como essa câmera tá incrível! Linda demais, né? Vamos lá! Toalhas! Vamos conhecer a loja! Nosso cantinho com coisas de bebê! Olha as toalhas de personagem que são maravilhosas! Guardanapos, almofadas! Gente, é muita coisa linda! Vamos embora! Passar aqui pra vocês verem os tecidos! Olha! Que graça! É muito tecido, olha! Eu sou totalmente apaixonada por essa parede de tecidos! Olha isso! Maravilhoso, né? Lembrando que essa é a loja da Rua Sergipe, tá bom? Gente, olha que coisa mais linda! Que peças! Que coisa mais delicadinha! Amamos, né? Então, aguardamos vocês aqui na Casa das Linhas! Essa semana Black Week! Que muita promoção! Lembrando que no site nós também temos promoções, tá? Inclusive de frete! Corre lá e aproveite! Olha que show! Esses tapetes são um sucesso! E olha as cores de... Dos nossos roupões! Olha! Olha esse! Com detalhezinho! Que graça! Então, obrigado pela companhia! Foi incrível! Mostrar a loja pra vocês! Deixa eu virar aqui pra falar um tchau! Ah! Incrível, né? Realmente, gente! Essa loja é um sucesso! É linda demais! É muita novidade todos os dias! Então, vem pra Casa das Linhas! Tchau! Tchau! Tchau!